Pessoal, hoje a gente veio aqui com a parte 2 desse fã em dica sobre o Monstro da Lagoa Negra. Se você por acaso não viu a primeira parte, que é sobre o primeiro filme lá de 1950, dá uma olhadinha aí que é muito bom, tá gente? É um pouco grande, acho que ficou com quase uma hora de duração, mas valeu a pena. Acho que foi um dos fãs em dicas que eu mais me diverti fazendo, porque eu falei muito sobre esse filme, falei muito sobre o significado que eu senti por trás dele. Eu acho isso muito importante, quando a gente tem essa visão, não somente superficial, mas a gente tenta destrinchar tudo o que a gente consegue sobre aquela obra. Claro, às vezes pode ser que não seja nada daquilo que você está vendo, mas mesmo assim eu senti que tudo aquilo que eu falei sobre aquele filme me tocou num lugar muito bonito. E eu resolvi dar a chance de assistir o segundo filme. E olha, Watson, deu trabalho para achar esse segundo filme, viu? Porque o primeiro, quando você pesquisa ali, você até encontra o primeiro com mais facilidade, nesse site russo. Só que o segundo dá mais trabalho para você achar. É ainda mais turbado. Mas eu consegui, a gente vai ver agora a crítica do retorno do Monstro da Lagoa Negra, a vigança do Monstro da Lagoa Negra. Sei lá, cada lugar tem um título diferente, aí talvez seja até um terceiro que eu não vi. Enfim, eu acho assim que o retorno ficaria legal, né? O retorno do Monstro da Lagoa Negra. Mas ao mesmo tempo também, Watson, pensando, a vigança do Monstro da Lagoa Negra. Também é um título bom, né? Dá uma olhadinha aí no final do vídeo, eu tô de volta. A vigança do Monstro da Lagoa Negra, de 1955, é um filme de terror estadunidense, tá, gente? Bastante interessante. É uma ótima continuação. Não chega a ser melhor que o original, de 1953, mas também não é uma continuação ruim, péssima, sabe? Que destrói o original. Não, eu acho que ela mantém a franquia, né? Já que eu descobri aí, durante a edição, que tem três filmes do Monstro da Lagoa Negra. Eu já sabia que existia esse segundo, mas não sabia que existia o terceiro. Aí, no caso, são três filmes. Ele mantém a franquia num tom, assim, interessante, né? Porém, repetitivo. Porque eu senti que esse filme aqui, por mais que mudou alguns detalhes da história e tornou a história possivelmente mais interessante, ao mesmo tempo também tornou a história bem broxante. Porque quem assistiu o primeiro de 1953, reassistindo aqui, tá, gente, né? A continuação, ou vendo pela primeira vez, vai notar uma clara semelhança com o original de 1953. Em muitos aspectos. Na construção do suspense, o que é bom, porque o primeiro é ótimo nessa construção do suspense. Na forma que desenvolve a interação entre ele e os humanos, por mais que aqui tem também, de certa forma, uma novidade, né? Já que o monstro da Lagoa Negra, ele vai morar dentro de um parque aquático, né? Se vindo, de certa forma, como uma atração comercial pra aquele parque, né? Porque eles descobrem essa espécie, se capturam, né? E levam pra esse parque, onde ele vira uma febre nacional, onde várias e várias pessoas estão indo lá ver. O que rende uma ótima cena no final, quando ele sai lá do parque, né? Ele consegue quebrar a corrente que tá segurando a perna dele, né? Ele consegue fugir, escapar. E o povo fica se correndo, assim, não vai. Eu me acabei de dar risada, porque é uma cena muito engraçada. O povo sai assim, correndo, assim, né? Que o locutor fala, o monstro! O monstro! E como que eles chamam o monstro da Lagoa Negra? Nesse filme, não é o monstro. É o homem... O homem guerrua. Guerrua. Eles chamam de uma forma assim, o homem guerrua. Guerrua. Enfim, eles chamam dessa forma, né? E o povo assim, aaaah! E o povo sai correndo assim, o povo caindo no chão, e o povo pulando o muro, e o povo saindo correndo no meio da rua, e tem a mãe que deixa a criança cair, depois a mãe vai pegar a criança de volta. É um surto, nível feriado sangrento. Claro que feriado sangrento é num nível bem pior. Mas é mais ou menos naquele mesmo esquema, vai. Você é um monte de gente correndo, você não tá entendendo pra onde vai aquelas pessoas, que um vai pra um canto, outro pula, outro, sei lá, encontra o monstro, o monstro joga dentro da piscina. Gente, é um surto aquela cena final, que ele consegue escapar. Pra mim, é uma das melhores cenas do filme, se não for a melhor cena, né? Acho que nem a cena final supera essa cena da escapada dele. E você torce, Watson, pra ele escapar, porque realmente ele sofre tanto abuso de lá de dentro, porque as pessoas acabam se aproveitando dele, né? Porque como ele vira meio que um ponto turístico daquele parque, né? Uma atração comercial, eles começam a maltratar ele, não dão comida pra ele, acho que dão choque nele, prendem ele, né? Então você meio que cria, como eu falei, né? Desde o primeiro filme, você cria, de certa forma, um pouco de empatia por ele. Até a personagem mulher dessa vez, que eu não me lembro mais o nome, né? Mas é interpretado por uma atriz loirinha, ela fala em uma das cenas que ela tá olhando pra ele, assim, pelo aquário, que ela fala assim, nossa, eu tenho tanta pena dele, imagina você ser o último da sua espécie, sabe? Você não tem mais ninguém. Eu acho que eu não aguentaria. E demora também pro monstro dessa vez, gente, se apaixonar por essa mulher, porque eles reprisam algumas coisas do primeiro filme. Tem esse lance, né, do filme começar na Amazônia também, tá, Watson? Que tem um personagem, inclusive, que meio que costura o primeiro filme com o segundo, que é o personagem do capitão do barco do primeiro filme. Ele retorna, né? Ele joga umas bombas lá, acaba explodindo o lago e acaba capturando o monstro da Lagoa Negra e também matando uns bons peixes. Não sei se aquele ali era peixe de verdade ou... Sabe aqueles peixes ali, gente? Eram peixes comprados, que além do monstro, também sobe um monte de peixinho, assim, morto. Fico, ó, meu Deus, são peixes que já estavam mortos ou peixes que morreram naquela cena da explosão. E eles realmente explodem um lago, Watson. Pra você ter ideia. Tem uma cena antes dessa explosão também, que é uma cena bem engraçada, igual esse surto do público correndo do monstro no final do filme, que é a cena que a câmera mostra, assim, você não espera, Watson. A câmera mostra tipo uma garça. Sabe o que é uma garça? Aquele bichinho branquinho, que tem as pernas grandes? Aí ela tá lá no pau, assim, bem na dela, aí do nada o monstro... E puxa ela assim pra debaixo d'água, eu falei, sangue de Jesus. Será que esse animal tá bem, meu pai? Eu tava bem, né? Já deve ter muitos anos que esse bicho morreu. Mas tipo, gente, ele puxa o bicho, Watson, que eu tomei um sushi, eu falei, gente, será que esse bicho não morreu depois dessa cena? Porque o bicho tá lá, Watson, bem pleno. Do nada o monstro puxa pelas pernas, bota debaixo d'água. E, gente, esse filme é muito bom, porque ao mesmo tempo que eles gravaram cenas no Amazonas, no Brasil, e esse filme se passa no Brasil, né? Eles citam o Brasil novamente, cita Amazonas, cita Rio Grande do... Rio Grande do Sul? Não, é Rio... Rio de Janeiro. Eles citam Rio Grande do Sul, é porque eu tô com a tragédia na cabeça. Rio de Janeiro, né? Eles falam com o monstro... Ai, será que ele não tá indo pro Rio de Janeiro? Meu sonho, já imaginou? O monstro da Lagoa Negra, Carioca da Gema, lá em Copacabana, Watson, a sensação que esse bicho não ia ser. Imagina o Silvio Santos nos anos 50, quem quer o monstro da Lagoa Negra? Mas, oi, vem tirar foto! Dois reais! Dois cruzeiros, na época não era dois reais, era dois cruzeiros. Gente, é muito maravilhoso. Esse filme, ele tem momentos de comédia que superam o primeiro filme, que o primeiro filme é mais sério. Esse filme tem cenas que são claramente feitas pra você dar risada. Essa cena da garça mesmo, a forma que ele puxa esse bicho, não tem como você não dar risada. Você fica com pena do bicho, Watson. que se, infelizmente, propôs a fazer uma cena dessa, né? Mas, ao mesmo tempo, você se ri. Porque é uma cena tão nonsense, tão sem sentido, ele puxa o bicho pelas pernas, o bicho, ah! Entra no dedo da água, que você dá risada. Né? Essas cenas mesmo, do monstro, é, andando, né? Que você percebe que é um homem com uma máscara, né? Com uma roupa, uma fantasia. Essa cena que o povo tá correndo no final, é muito engraçada, uns sustos assim, umas caras de boca que o povo faz. Nossa, esse filme é maravilhoso. Sabe? Eu acho que ele tem esses momentos de comédia melhor do que o primeiro filme. Mas a história, infelizmente, tem muita repetição. Né? Tem muita repetição. Tem repetição, é, do lance dele se apaixonar pela tutora. Nesse caso, já é uma tutora, né? Porque na, na primeira parte do primeiro filme, não é, não é uma tutora, é uma, uma investigadora, uma doutora que está ali, é, investigando, né? Tudo aquilo ali. Mas nesse filme, não. Nesse filme já é uma, uma, uma tutora mesmo. Ele tem uma tutora. Na verdade, ele tem vários tutores. Inclusive, ele até mata um desses tutores, né? Na cena final, antes dele escapar. Que tem essa cena que eu falei que o povo corre e tudo. Ele mata um dos tutores e fica só o casal de protagonista, que é um homem lá, só anda com a cueca preta e essa loirinha. E eles ficam se beijando. Nossa, tem umas cenas de beijo aí, Vatson, nesse filme que é interessante, viu? Ele puxa assim, né? Esse povo antigamente tinha umas pegadas, viu? Puxava a mulher assim. Eu olhei e falei, olha, tem pegada esse homem aí, viu? Ele puxa a mulher? É, ele puxa. Nossa, ele beijou essa mulher loira aí, esse, esse casal, né? Esse homem da cueca preta. Ele beijou essa mulher umas quatro vezes. Ele puxa, do nada ele puxa ela, gente. Ela está com ele, do nada ele puxa ela assim, beija. Eu falo, gente, que pegada, sua doutora aí está bem de vida. Ai, meu Deus. Tem até umas cenas, né, gente, né? Em lugares diferentes, né? Por exemplo, começa na Amazona, depois vai lá para os Estados Unidos, né? Nessa parte do parque aquático. Tem cena na praia, tem cena em outro rio, né? Outro rio? Não, ali é lagoa. Não é rio, não, né? É tudo lagoa. É, tem cena na lagoa, é, de um outro lugar, que o monstro está vendo a loirinha nadando com o cara da cueca preta e ele também meio que nada junto, né? Você pensa até que ele vai pegar eles, mas não pega não. Quando ele ia pegar, o barco segue assim, né? É, tem uma cena dentro de um cubre de jazz, né? E toca uma musiquinha lacrástica nos anos 50, o povo vai dançando assim, e o monstro aparece lá, o monstro aparece também num hotel, mata, gente, esse filme, Valtzão, tem duas mortes. Tem duas mortes? Não, tem quatro mortes. Tem dois tutores que morrem no início do filme, tem um tutor, que é um dos protagonistas, que morrem no final do filme, e, ai, como é que eu vou falar isso? O Valtzão vai ficar, o Valtzão que estiver me assistindo vai ficar com pena, mas tem a morte também de um cachorro, o Valtzão, um cachorro é Cris. Pra você ver, Valtzão, o único nome, o único nome que eu gravei nesse filme, se você me perguntar o nome dessa doutora, eu não lembro, se você me perguntar o nome dos protagonistas do primeiro filme, eu não lembro, se você me perguntar o nome, eu acho que o nome é Ellen, é, eu acho que o nome da doutora desse filme, né, da doutora, tutora dele, é Ellen, se eu não me engano, acho que é, acho que é Ellen o nome, é Ellen o nome dela, lembrei agora, mas eu só lembro só do nome do cachorro, gente, o nome do cachorro é Cris, sério, sério, o nome do cachorrinho é Cris, né, e, nossa, ele mata o cachorro, ele abre a boca do cachorro assim, depois mostra o cachorro morto, é bem triste, né, o cachorrinho morreu, porque ele ia invadir, porque, olha como esse monstro tá bem safado, ele tava vendo, é, um casal, tinha lá um casal num motel, se beijando, não era o mesmo casal que eu tô falando aqui, não, era outro casal, tava assim, ó, aí chega alguém assim, coloca a mão nele, aí você fala, meu Deus do céu, é um monstro, não é um monstro, é um policial falando, isso aqui é lugar pra você se beijar? Aí se eu fosse eu, você só falava, é sim, sai daqui, vem aqui meu amor, tô brincando, gente, é um beija beija nesse filme, que eu nunca vi um negócio desse, viu, só não vão pra cama de fato, porque, é um filme dos anos 50, aí ia pegar mal na época, né, infelizmente, aí o monstro vê esse casal indo embora, ele sai da água, vai até o motel, né, eu ia falar hotel, mas é motel, vai até o motel, motel, Watson, agora que eu fui notar, gente, não é hotel, é motel, esse filme tem um ladinho sexual nele, de duplo sentido, porque o cara, tem uma hora que ele fala assim, pra mulher assim, ai, você sabe que mais tarde a gente tem um encontro de noite, né, ela, eu sei, não se esqueça, o que será que eles vão fazer nesse encontro, hein, Watson, não sei, dançar jazz, enfim, aí tem uma cena, que tá, esse filme tem muita mensagem sobre Minar, gente, que eles estavam lá, enfim, transando, porque não tem como, espiça uma cena, aí o monstro sai de lá, aí tá aquela mulher, com uma roupinha assim, bem curta, branca, né, um roupão assim, ela veste o roupão, fala, ai, vou aqui no banho, tomar um banho, aí ela vai, fica aí, viu, Cris, que é o cachorro, aí ela vai, ela escuta o barulho, ela abre a porta assim, olha, tem alguém aí? Não? Aí ela fecha, já é o monstro observando ela pela janela, e pela porta de vrido, aí ela toma banho, né, enquanto isso, o monstro entra, tenta invadir ali, só que o cachorro briga com ele, aí ela acaba, ela tira, aí o monstro dá um fim no cachorro, mata o cachorro, raba a boca do cachorro, depois mostra o corpo do cachorro sem vida, aí, tem o cara, né, que tá lá lendo o jornal, de roupão também, mostrando os peitos, né, cabeludo, aí invadindo, eu quero só te fazer uma pergunta, você que tá me assistindo aí, o que que esse casal tava fazendo? Por quê? Uma tava com a roupa já curta, e depois foi tomar banho, né, num motel, o homem tava com o peito de fora cabeludo, lendo um jornal do lado de fora, fumando, ele tava fazendo o que, Vates, com essa mulher, enfim, fica o mistério, esse filme tem, não gente, se você assistir com maldade, você percebe o que que eles estavam fazendo ali, né, principalmente, porque esse homem fica insistindo nesse negócio desse encontro, ele fala umas duas vezes, ó, nosso encontro, eu quero te levar pra jantar, os encontros de antigamente não eram no Badoo e nem no Grind, os encontros de antigamente eram assim, gente, no motel, enfim, ai meu Deus do céu, gente, é muito engraçado, aí o monstro, ele acaba sequestrando essa mulher, né, quando ela tá num clube de jazz, né, com esse homem, ele entra no meio do clube de jazz, assim, o cara vê assim, o músico e abre a boca, fica assim assustado, aí ele pega a mulher no meio do clube, com todo mundo, e o povo começa a se picar, correr, né, ele pega essa mulher, pula com essa, não gente, é outra cena que eu me acabei de dar risada, o monstro pula com essa mulher, com a atriz mesmo, ele joga ela como se fosse uma boneca, tipo assim, joga assim, você vê caindo assim na água, e você fala, gente, só faltou quebrar a mulher, claro que é uma cena toda ensaiada, enfim, mas jogou a mulher de qualquer forma, gente, e essa mulher sobe num negócio lá, que tem na, na água do lago, pra poder o monstro não pegar, e o monstro puxa ela pelas pernas, e ela faz, aaaah, entra, ele leva ela no meio de uma estrada, deixa ela lá no meio do, do, no meio do lago, aí os caras acham, ele vai lá, mata os caras, os poliça, aí chega mais poliça, aí chega um exército de poliça, e as poliças metem bala, e o monstro, gente, no final, sabe o que que ele faz? Ele desiste de levar a mulher, deixa a mulher com o homem, né, o homem da cueca preta, e, ele faz, sabe o que, Watson? Ele se joga dentro da água, a poliça metralha mais água, e depois, meu amor, termina, com a mesmíssima cena, do final do primeiro filme, que é o monstro assim, deitado na água, assim, sabe, Watson, né? Tipo assim, caindo, porque ele começa ele assim, na água, assim, aí ele tá tipo assim, flutuando na água, ele começa a cair na água, e começa a desaparecer, e abaixar a câmera, e começa o toque clássico, né, do monstro da Lagoa Negra, inclusive, esse toque instrumental do monstro da Lagoa Negra, é foda pra caralho, dá uma tensão, é muito bom, um toque muito icônico, e, gente, termina o filme da mesma forma, que terminou o primeiro, então, esse filme, ele reprisa, as mesmas situações, de forma diferente, né? Traz algumas coisas novas, alguns elementos novos, paisagens, esse filme é bem diverso, porque ele tem bem umas 5 ou 6 locações novas, durante o filme, então não cansa, quando você começa a se cansar dos mesmos cenários, ele te traz um cenário novo, que eu acho legal, se eu não me engano, tem até um cenário de um, de uma área assim, de pesquisa, tipo de cientista, né? Um laboratório, então o filme tem uns 6, 7 cenários, né? Eu me lembrei aqui, eu falei que era 5 ou 6, mas, com esse cenário aí, dos cientistas, é uns 7, no mínimo, que tem cenário novo aí, então é um filme que tem mais orçamento do que o primeiro, eles fizeram mais coisas, é mais divertido, tem essas cenas de humor nonsense, que é bem legal, e repita, infelizmente, repita, e repi, repita não, repete, repete, esses mesmos problemas, né? Do primeiro filme, né? Que o filme, o primeiro filme também tem alguns problemas, e esse filme também repete esses mesmos problemas, porque ele meio que copia o primeiro filme, então, obviamente, ele vai copiar os mesmos problemas, né? Que é esse lance, é, do filme, ser um filme que, eu sinto, que, a história do primeiro filme, ela, ela é um pouquinho arrastada, por mais que seja um filme de uma hora e 19, o primeiro, e esse aqui tem uma hora e 20, ele é um pouquinho melhor do que o primeiro no sentido de ritmo, porque como tem vários cenários, várias alocações, várias coisas, ele tem, de certa forma, um ritmo melhor, embora eu ache que os protagonistas do primeiro filme sejam melhores do que os protagonistas do segundo, mas, ele, infelizmente, repete, os mesmos acontecimentos, né? Ele vai lá, se apaixona pela doutora, né? Pela tutora dele, né? Essa mulher aí, né? E o que acontece é que ele acaba levando ela pro fundo do lago, e brá, 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 brí, e tem esse lance da mesma cena que eu falei do final do primeiro filme, né? É o mesmo final do segundo filme, é meio parecido com Sexta-feira 13, né? Que tem uns três filmes, que é tudo assim, o mesmo final, só muda uma outra coisinha. Então, gente, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do Monstro da Lagoa Negra, de 53, e o que vocês acharam também da continuação, do Monstro da Lagoa Negra, de 55, né? A Vigança do Monstro da Lagoa Negra, você pretende ver? Dá trabalho pra ver, viu, Vatson? Dá trabalho, o primeiro filme é mamão com açúcar pra achar, mas o segundo, dá trabalho, espero que o terceiro filme não dê mais ainda, e espero que o terceiro também esteja dobrado, né? Inclusive, eu assisti a gravação, tá, Vatson? Desse filme, gravado de VHS, num canal chamado UUSA, que é um canal que tinha aqui no Brasil, antigamente, na TV, por assinatura, durante os anos 90 e 2000. Então, eu vi essa gravação desse filme, vi a gravação de televisão, de TV paga, tem até as vietas do canal, só não tem vieta de intervalo, né? Não tem intervalo, mas tem o filme em si. Enfim, gente, é um filme muito bom, eu dou uma nota, deixa eu ver, eu tô pensando em dar o 7, ou 7,5? Qual nota eu acho melhor? Porque, assim, ele repete muita coisa do primeiro filme, e repete os mesmos erros do primeiro filme, consequentemente, porque compia muita coisa, acaba repetindo os mesmos erros, mas ele também tem tanta coisa divertida, ele é mais divertido que o primeiro filme, o primeiro filme é parado, o primeiro filme lembra muito Anaconda, nesse lance de, é o tempo todo no barco, e não vai muito pra outros lugares, né? Só no início do filme. Então, acredito eu que esse filme tem mais locação, tem mais cenário, não tem o mesmo carisma dos personagens do primeiro filme, mas tá tudo bem, ele tem muito humor também, pequenas cenas, então, eu acho que eu vou dar uma nota, eu botei no meu WhatsApp, né, que eu fiz uma crítica desse filme, eu botei lá uma nota de 7, acho que eu vou aumentar essa nota, acho que eu vou botar 7,5, sabe, Marcelo? Porque ele tem momentos bons que não tem no primeiro filme, ele é mais ágil do que o primeiro filme, ele não tem tanta barriga, e mesmo se tiver barriga, você não sente, porque tem vários cenários, vários personagens, várias locações, então você meio que está sempre se distraindo com algo novo, e é ruim quando o filme fica preso no mesmo lugar, né, Watson? A não ser que você faça, igual, por exemplo, Abigail e outros filmes que são presos, Casamento Sangrento também, é preso no mesmo lugar, só que vai aproveitando esse lugar, né, no caso, tanto Casamento Sangrento, tanto Abigail, se passa numa mansão, e mansões são enormes, né, castelos são enormes, então são ambientações que dá pra você fazer um filme somente lá dentro, mas focando em vários lugares diferentes, lá dentro, pra você não se cansar, então eu acredito que esse filme pode ser sim, tá, gente, um filme melhor do que o primeiro em alguns aspectos, então eu vou dar uma nota 7,5, eu não me lembro qual foi a nota do primeiro, mas eu acho que deve ter sido 8,5, alguma coisa assim, eu quero saber de vocês o que vocês acharam da Vigança do Moncho da Lagoa Negra, e se vocês pretendem assistir, ok? Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus, e até o próximo Fã Indica, e Vat, são um cuidado com o monstro da Lagoa Negra, viu, porque ele tá afim de pegar uma loirinha, vai saber que aí no Canindé não tem alguma loira que ele quer pegar, e aí, o que vocês acharam de tudo isso que eu falei, gente, vocês concordam comigo, discordam, já viu esse filme, não viu esse filme, me conta aqui embaixo, eu poderia começar a disponibilizar, né, Vat, aqui embaixo, os links dos filmes que eu dou Fã Indica, é, pra vocês poderem assistir, né, eu acho que eu vou começar a fazer isso, vou começar a disponibilizar aqui embaixo o link, porque eu disponibilizando o link embaixo, se eu não me disponibilizar, vocês me lembram, tá, que às vezes eu acabo me esquecendo, que é puta coisa na minha cabeça, mas eu acho assim, que se eu disponibilizar o link aqui embaixo, é mais interessante, porque aí vocês vão lá e clicam no rede de canais, clicam nesse site, vão logo lá e assistam o filme, ok? Fechou, é isso aí. Um beijo pra vocês, eu não sei se tem um terceiro filme, do Monjo da Lagoa Negra, talvez seja só esse segundo filme mesmo que eles fizeram, mas talvez seja um terceiro, se tiver um terceiro, quarto, quinto, sexto, enfim, não importa quantos filmes estejam, é, do Monjo da Lagoa Negra, eu volto aqui em um outro momento, né, e, trago pra vocês, ok? Eu sei que existe um filme, que é feito lá de 2019, ou foi 2020, acho que foi 2019, se eu não me engano, chamado, Na Forma d'Água, que é feito pelo Guilherme Del Toro, que é meio que um remake disfarçado do Monjo da Lagoa Negra, porque pra quem não sabe, eu dando a coceira aqui no subaco, ai meu senhor, ignorem isso, é, se eu não me engano, acho que o Guilherme Del Toro fez, porque ele ia dirigir um remake, de fato, pra Universal, do Monjo da Lagoa Negra, né, que eles discutem desde os anos 90, um remake desse filme, a Universal, no caso, mas nunca eles fazem, de fato, né, e eu acho uma história linda, e eu acho que daria super um remake, assim, meio artístico, né, porque por mais que seja terror, é um terror mais Oscar, na minha opinião, por mais que o Monjo da Lagoa Negra nunca foi indicado pro Oscar, pelo menos eu não sei disso, né, talvez foi, eu não tô sabendo, tô de ser formado, mas eu acho que não foi, mas assim, é, o filme, o remake disfarçado, entre aspas, né, do, do Guilherme Del Toro, que ele pegou algumas inspirações, talvez ganhe até fã em dica aqui, porque por mais que não é um remake, né, é algo que é inspirado, então tem muitas características, que eu acho que poderia ser interessante, inclusive esse filme do Guilherme Del Toro, que é um remake disfarçado, inspirado no Monjo da Lagoa Negra, ele ganhou Oscar, então imagina se a Universal tivesse feito de fato um filme do Monjo da Lagoa Negra, porque eu acho que o Monjo da Lagoa Negra, ele tem muito perfil de filme de Oscar, porque ele é terror, mas ele é muito artístico, e ele tem uma mensagem por trás, e eu acho assim, que não precisa você fazer mortes pra esse filme, muito gráficas, eu acho que tem que ter morte, obviamente, né, porque é um filme de terror, mas ele pode ser mais ou menos como se fosse uma tragédia, né, ele é quase, na minha opinião, talvez o terror nem veja como terror, veja mais como um drama, um filme de fantasia, alguma coisa do tipo, né, enfim, porque a gente sabe que o terror é sempre assim, né, quando eu ganho alguma indicação no Oscar, não é terror, é como o Breno do Quarto Aparejo falou, é suspense, é terror, é, é, não, sabe, o exorcista não é terror, não, vocês acreditam que eles julgaram essa desculpa, Watson, que o exorcista não é terror, é drama familiar, realmente, é drama familiar com a menina virando a cabeça, a menina cuspindo sangue, a menina flutuando em cima da cama, realmente é drama familiar, né, Watson, é a mãe que quer tirar o demônio do corpo da filha, enfim, gente, é uma pataquada, eu acho isso um desrespeito com o terror, com o horror, eu acho que o horror tem que ser respeitado, independentemente do gosto de cada um, ah, eu gosto de filme de terror, ah, eu não gosto de filme de terror, inclusive o monstro da lagoa negra, é um filme de terror, por mais que seja antigo, acho que muita gente acha até meio brega, né, a máscara, acha meio sem sentido, mas é um filme que, pra quem não gosta muito de terror gráfico, como é o caso da minha mãe, do Vasco, talvez de você, é um filme mais paliável pra você assistir, porque ele já é mais numa outra linha, que você pode assistir, enfim, um beijo, um queijo, a gente está de volta em breve com mais um Fã Indica, não perde aí gente, cuidado com o monstro da lagoa negra, Vácio, porque ele retorna, viu, e além disso ele vem se vingar, não perde aí,